E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindo esse é o primeiro vídeo aí de motor forçado do novo salão do novo salão aí ó essa motinha galera primeira moto chegou de fora aí a moto de Presidente Prudente é vou falando do cara mesmo Enquanto eu esqueci o nome do cara mas depois eu falo o nome dele a motinha Presidente Prudente trouxe pra montar pra montar um kit 240 aqui galera ó pistão 70 pino cursado de 2 dá 238 cilindradas mas a gente fala aí famoso kit 240 mas a cilindrada real mesmo é 238 cilindradas porque a moto que é 150 a cilindrada real é 149 então não é pra mim pode né vai ser um kit 240 a moto é inteira original o cabrador original a moto aqui ó o escapamento tá com fortuna já então tá melhor do que ter um somente original o cabrador vai ser trocado vai ser posto aqui um cabrador de twister ou ele tava pensando em colocar um xe 350 não sei o que ele decidiu lá a gente vai adibuiar aqui o motor melhor também da montagem a gente vai mostrar as adaptações que vai ser feita aqui ó nesse motor que vai ter que tirar um pouquinho a biela pra não pegar na terceira tem que tirar um pouquinho embaixo do pistão então a gente vai descer o motor do quadro aqui depois a gente volta com ele desmontado já pra fazer a montagem beleza? galera o motorzinho tá desmontado aqui ó já desmontado o motor certo ó vira brequinho tá aqui nesse aqui galera a gente vai usar a mesma biela tá a gente vai apenas só trocar o pino aqui pro pino cursado é uma biela original a biela dele é nova tá boa não tá ruim então a gente não vai optar por uma biela nova aqui aí o kit tá aqui ó esse aqui é o kit que eu vendo no mercado livre vindo bem desse kit galera ó pistãozinho setenta milímetro tá ó ó setenta milímetro certo? camisa aqui ó o externo dela ó vou mostrar pra vocês aqui galera o externo veio com setenta e quatro milímetro então temos aí dois milímetros de parede aí que é um um tanto aceitável no copo aqui ó ele é um pouco maior também aí do que um cilindro original tá usando o pino de dois aí não tem problema então galera essa moto vai ser gasolina tá? a gente vai então aqui não vai tirar do pistão não vai tirar do cilindro nada a gente vai montar aqui um pino de dois vai deixar pra usar aí uma taxa pra gasolina então nesse caso a gente vai ter que usar uma flange de dois milímetros como não vai tirar do pistão aqui não vai tirar nada até daria pra tirar no pistão pra eliminar a flange mas só que a moto ficaria taxada pro alto então como vai ser gasolina a gente vai optar por usar a flange aqui então esse kit eu tô vendo no MercadoLibre é o kit 240 você falou desse kit aí injetado? cubico? do que? do kit cubico? não eu não fiz não fiz ainda mas vou fazer ó eu vou tá tirando aqui embaixo também do pistão eu vou montar primeiro o pino lá no lugar pra vocês verem aí se vai ter necessidade de tirar então no por causa do pino de dois que é a bela original vai ter que tirar aqui eu vou mostrar pra vocês aqui como que é feito esse trampo aqui o kit que eu tô mandando aqui já vem esse kit é o pistão pronto rebaixado aqui ó pra não tá pegando aí no virabrequim então eu vou mostrar pra vocês passo a passo aí de tudo tá aqui o jogo que junta é... falta só pegar a flange ali os anéis que é ANP então eu vou prensar o pino aqui ó olha o pino aqui galera ó o pino também tem anúncio do pino aí pra vender tá só o pino avulso só o pino em filé a gente vai prensar aqui agora o virabrequim dele não vou mostrar porque é um trampo meio que demorado a gente já volta tudo pronto pra medir a altura e a taxa vai ficar acima de outra beleza? rapaziada ó presta bem atenção aqui pra nego depois não ficar fazendo pergunta dando reflexo a luz aí tá pegando aqui ó presta bem atenção aqui galera ó a biela tá a biela que vocês vêm aqui ó falar que é gambiarra a biela tá boa do cliente ó então no orçamento eu não coloquei biela tá a biela tá filé biela original o pino aqui usei o pino dele a gaiola original coloquei o pino de 2 mostra o pino de 2 aqui ó pino de 2 pra gente falar que aquilo é de verdade rapaz ó pino 2mm tá galera olha aqui o ressalto do pino tá vendo? então vamos lá ó já vou avisar aqui galera pelo amor de Deus não é todas as motos não é todas é algumas é algum ângulo de câmbio da 150 não é todas as 150 essa daqui no caso ó essa 150 ó vai lá Vino da volta lá ó pino de 2 a biela pode ver que é a biela original ó a biela não é tirada nada tá essa daqui ó esse caso não precisou tirar a biela ó ó a biela não pega no câmbio ó tá vendo ó mostra lá ó mostra lá Vino mostra tanto que passa livre aí ó mostra por cima que acho que vai dar pra ver ó não passa não pega viu galera ó ó ó aqui não precisa tirar da biela tá só presta bem atenção que vai vir cabeçudo vai falar assim ah assistiu vídeo da autogira e falou que não precisava tirar da biela eu montei e meu câmbio quebrou quebrou biela ó alguns casos alguns anos de 150 não sei falar direitinho qual o ano que é não precisa tirar da biela pra usar pino de 2 tá e aqui ó é pino de 2 deixa eu colocar aqui pra medir aqui pra mostrar que é pino de 2 ó vou mostrar aqui que é pino de 2 tá puta mas não vai dar pra medir assim porque agora ela tá atrapalhando mano veio mostrar aqui mas agora ela tá atrapalhando galera ó mas aqui é pino de 2mm tá vendo o ressalto aqui ó é 2mm então não precisa tirar dá pra ver no olho aí que é 2mm ó não precisa tirar aqui nesse caso não precisa tirar da biela ó tá vendo ó nem mexer no câmbio biela original agora vamos mostrar aqui galera ó esses tempos atrás eu vendi um kit desse na correria aqui e esse kit meu pronto 240 que vai com pino biela e o kit eu mando tirado já aqui embaixo galera e teve uns kits aí acho que deve ter sido um ou dois kits que eu esqueci na correria de tirar aqui e embalei e mandei pro cliente chegou lá o cliente montou o pistão pegou no virabrequim e ele abriu a reclamação tá ele fez o correto porque eu errei eu errei certo mas me fala olha aqui mostra uma coisa ó você comprou um kit você vai levar pro mecânico montar vai desmontar o motor inteiro tá certo deixa eu ver caramba aqui entra ai saravá ó você compra um kit desse leva pro seu mecânico leva pro seu mecânico montar o motor inteiro ai o mecânico seu monta o motor depois que funciona vê esse daqui pelo amor de deus ó certo ó vamos virar aqui ó travou já travou ó não passa ó ó não passa agora filma aqui como que o mecânico hoje em dia consegue montar o cara abriu ainda e o cara fez um regaço lá na cadeira o cara que não sei o que que não compra esse kit que o pistão pega no vira que não sei o que lá eu coloquei uma barulhinha desmontei o pistão pegando no vira tá bom beleza ele fez o certo de reclamar eu um errinho que eu fiz de não mandar tirado errei eu assumo meu erro mas como vocês aí deixa nos comentários aqui o que você acha de um mecânico montar o motor inteiro colocar um pino de dois colocar a biela e no vez daqui me fala como que ele montou o motor como que ele rodou o motor e não sentiu o motor o pistão travando aqui e foi funcionar a moto que que vocês me falam que que você falou que que você falou o rápido dele o que você me fala do mecânico desse olha aqui o bagulho não passa não não o bagulho travou mano não passa não passa olha aqui travou olha travou mano olha beleza o cara prensou o virabrequim aqui colocou o pistão mano ele não deu uma volta no motor completo para ver olha aqui não passa mano passa pega Celso como pode um negócio desse então vocês viram aqui ah é trava mano porque tipo assim vai travar mais porque aqui ó aqui ó aqui ó aqui tá travando só nenhuma 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 bolacha aqui só velho ó olha aqui ó ó aqui tá travando só nenhuma mano olha aqui não passa o pistão pra cá com a outra bolacha aqui vai travar no outro agora você me fala o cara mandou foto o cara montou o motor assim mandou foto do pistão pegado aqui como que uma criatura dessa montou o motor desse me fala não beleza eu errei eu tô assumindo meu erro eu errei de não ter mandado o pistão tirar mas como que o cara monta o motor desse isso que eu quero saber me fala como é pra acabar né então beleza eu assumi meu erro agora eu quero que o cara seja homem quero que ele seja homem e e comenta aqui o bicho burro é um bicho burro eu fui burro de não ter mandado tirar e o bicho burro que montou o pistão travando aqui bicho burro animal velho então o nestor é dois burros ele e o cara mas eu tô assumindo meu erro eu tô assumindo meu erro beleza eu errei de não ter mandado um negócio tirado mas e o cara que montou mano se você mandar um pistão sem os anéis você vai montar um pistão sem anel? aí você fala lá é só chegar e montar igual ah então é é complicado né tipo assim um cara um cara que não entende de preparação ele não vai desmontar o motor inteiro prensar um pino pra montar o motor o cara tem que entender pelo menos como um motor básico agora o cara consegui fazer não vou mostrando uma vez não tem como vamos fazer mais uma vez manda aqui ó velho a biela não passa ó olha aqui ó ó ó passou batendo forçando na pancada na pancada como que um será que ele achou que tava com muita compressão aí eu não sei ó sim você não vai ver nossa o homem deu com pressão ele não gira ele não gira então galera beleza a gente vai parar aqui agora eu vou lá tirar aqui do pistão pra vocês ver como que tira beleza? Galera, ó Não façam isso Nem na sua piscina, nem na sua casa E nem no fundo do quintal, pelo amor de Deus Eu já acostumei a fazer isso aqui Mesmo assim, com a bíspida Eu arrancar o pedaço do dedo fora, tá galera Como eu não tenho torno aqui Não tenho fresa, por enquanto Se Deus quiser, eu vou ter E pra mim Não sair daqui, estar levando tornearia Como é um tronco que eu consigo Fazer aqui Então eu vou mostrar pra vocês aqui Pra tirar do pistão E já preenciam o rebrequim ali Pra gente vai mostrar lá Ó, olha a minha lava Minha lava na planta Vou mostrar pra vocês aqui Não façam isso em casa Pelo amor de Deus, atrapalhado É muito perigoso Vestidão E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou terminar aqui pra não ficar um vídeo cumprido, que já tá ficando cumprido o vídeo. Depois a gente mostra colocando lá no pistão lá. Tá, o nego vai falar, cadê os protetores? Eu não gosto de usar óculos, né? Porque eu começo a respirar aqui, começo a embaçar o óculos. Então é mais fácil arrancar o dedo. Os olhos também é mais fácil ficar cego. É, mais fácil ficar cego na caldeira do ovo que é sem óculos, beleza? Então daqui a pouco a gente para a ponta. Aí galera, ó. Aí sujei o bagulho, tá tão bonitinho. Sujei o negócio, por do dedo também, do lagareto. Ó, tirar, tá? Você pode ver aí, ó. Certo? Só onde pega aqui, ó. Tirado lá onde eu faço cava, tá galera? Não façam isso, ó. Tem bastante parede aqui, bastante parede. Por dentro também tem bastante parede e tal. Que vai ter linguarulho que vai falar Ó, vamos botar o pino aqui agora. Pino de dois limpos. Ó, vamos lá galera, agora ó. Acompanha aí, ó. Certo, ó. Então tá bem aceitável a folga que tá aqui. Não vou passar a lâmina aqui, não precisa disso. Mas deve estar passando uma lâmina aqui de 50 mais ou menos, ou mais. Bem distante aí, não vai pegar mais, tá? Vamos pôr aqui o cilindro aqui pra vocês verem aqui. Sem flange, tá? Com o pino de dois mais ou menos altura que vai ficar, ó. Depois eu vou pôr a flange aqui. Vou pôr só aqui pra fazer uma pré-montagem aqui, galera, ó. Ó. Tá vendo galera, ó? Se tirar aqui em cima do pistão, Não vai precisar usar flange, entendeu? Eu mando a flange de dois milímetros. Aqui na verdade aqui, Se eu colocar uma flange de um milímetro aqui, Já dá pra rodar. Mas eu tô pensando bem aqui, galera. Eu acho que eu vou tirar aqui pra eliminar a flange desse motor. Vou fazer um negócio que topa nessa moto aqui. Eu vou mandar a torneia aqui. Tirar essa... Essa borda aqui. Vou colocar uma junta. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver o que eu vou fazer. E já volto aqui. Cascava pronta também. Porque não foi prejudicada nesse pistão ainda. Já volto tudo pronto aqui. Pra gente... É... Vim montar na parte de cima. Aqui como não tem mais nada pra fazer aqui, ó. Ó, aqui não tem mais nada pra fazer. Já vou tá fechando aqui a parte de baixo. Beleza, galera? Tá ouvindo a bolsa do pino aqui. Cheio de... Isso aí? Nossa, mano. O que é isso? O que é isso aqui, galera? Bolsa do pino. O que é isso, pino? Olha lá. Hã? Abil. Mil? Abil. Abil. Que diabete, mano? Não tá nem com isso aqui, não, mano. Veneno. Bicho, é veneno, né? É veneno, né? Que daí é veneno, é isso? Beleza, então, galera. Para aí que a gente vai montar esse motor aqui e volta depois aí. Tchau, obrigado. Ó, o cabeçotinho, ó. Cabeçotinho. Ó, tá quase pronto, hein, galera? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui e ver, ó. Ó. A câmera aqui tá original ainda. Não mexer aqui ainda. Eu vou dar uma mexidinha, ó. Já abri bastante aqui na sede. Ó o escape, ó, galera, ó. Ó o duto de escape. Duto de admissão aí, ó. Vou terminar aí, vou jatear os dutos, certo? Vou fazer um trampinho diferente aqui no duto de admissão aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês aí. Aí, galera, ó. O motorzinho tá pronto aqui, finalizado já a parte de cava e a parte aqui da taxa, né? É, eu já zaguei o motor no quadro aqui pra ali e pra aqui, ó. Mostra aqui outro motor aqui. Tá sendo um HC, ó. Motorzinho de estrada. A gente tá fazendo a adaptação do câmbio. Vai adaptar o câmbio da Titan 2000. E vai colocar pino de dois, uma biela com a 140, que é dois minutos menor. Vai usar aqui um pistão 66 de CRF, ó. O 0,50. Já tá rectificado no cilindro original. Não vai precisar usar flange nesse motor aqui, galera. Então, eu vou fazer outro vídeo depois certinho, mostrando essas adaptações que vão ser feitas aqui. E vamos botar aqui, né, gente, ó. Motorzinho 12,5 de taxa, ó. Pode ver como ficou aí tirado, ó. Já tá no ponto máximo aqui, ó. As cavas feitas. O comando também já tá pronto. O comandinho já tá aqui no lugar, já, ó. O comando aqui, filé. Pô, nós aqui não, cara. Nem trocou o comando, mano. Cadê o comando? Tá aqui o comando aqui, ó. O comando foi feito em cima de um WG carro, filho. Deixa eu ver o comando aqui, galera, ó. Comandinho. Filé, ó o cruzamento. Já foi testado e aprovado. Já foi testado e reprovado. Então vai ser substituído o comando aqui. A gente vai colocar o comando por último. O cabeçote, ó. Fiz o jateamento nos dutos. Pode ver que é uns dutos... Não é uns dutos grandes, é uns dutos aceitáveis aí pra cilindrada, certo, ó. Ó, dá pra você ver a válvula inteira, ó. Ó, o de escape. Eu fiz um polimento aqui meio vagabundo, porque eu tô com bastante pressa. Não deu tempo de ficar alisando muito aqui. Aqui tem umas marcas de mão do ratoeira. Que ele colocou a mão cheia de óleo e não lavou, tá? Então é normal. Ó. Foi feito um leve squish aqui, né? Por causa do pistão 70 ali. Mas só que a câmera aqui começou... Ainda continua original, ó. Então o cabeçotinho do time feito. Filézinho. Doze e meio de taxa. A moto ia ser na gasolina, galera. Mas eu liguei pro cliente e a gente vai montar a moto no alto. Vai ser alto. Esqueci de avisar, né? Que no começo do vídeo eu abri que ia ser gasolina essa moto. Mas a gente tá usando aqui o pistão taxadinho sem flange, ó. Pino de dois, como vocês viram, ó. Não tem flange do motor, ó. Só a junta do cilindro, tá? E a junta do cabeçote. Acho que o ratoiro tá preparando ele pra passar cola nela já, ó. Pode? Pode passar cola nela aí pra não fechar. Então a gente vai fechar aqui já esse motor. Vai adaptar aqui o coletor de estrada. O cabelador do Twister. No alto. Então, a moto vai ser alto. Doze e meio de taxa e tal. Por isso que o pistão foi torneado. A gente torneou o pistão, ó. E deu bastante taxa, galera. Passou aí da taxa. Então ia ter que abrir muito aqui o cabeçote. Ou deixar o pistão vai pra baixo aqui. Pra poder montar na gasolina. Então, ia ficar o motor meio chocho, né? Então a gente conversou com o cliente aí. E ele optou por montar aí no alto com a moto. Então a gente vai finalizar aqui. E já volta aí funcionando esse motor aqui. E pôr na pista de 100% por hora. E aí vai acabar, ó. O motor meio finalizado. Tá com 70x2. Doze e meio de taxa. Comando top race. Cabrador de Twister. E ó. O nosso novo painel aqui que a gente colocou de fundo. A faixada também tá pronta aí. Que vocês virem já no vídeo aí que eu já fiz aí. Né? Na operação. Então, a gente vai funcionar. Funcionar essa cabrinha aqui. Só que infelizmente, né? É o primeiro vídeo que eu vou fazer desse jeito. Porque essa moto aqui, o que a gente trouxe. A moto tá com problema de partida elétrica. A moto não tem bateria. O estator não carrega bateria. E o motor de partida também está ruim, galera. Então, infelizmente, a moto... A bateria é comigo mesmo, galera. Não pega na partida, mano. Nem dá sinal. A bateria tá bem zoada. Então, só no tranto mesmo. A gente vai dar uma volta nela. Porque a gente tá vindo buscar. Vai levar a moto desse jeito, infelizmente. Ficou fora do orçamento as coisas pra mexer aqui. Então, ele vai levar a moto desse jeito. E vai fazer na cidade dele. Essa moto aqui é de presidente prudente aí do Afonso. Salve Afonso. A moto aqui ficou top. Infelizmente, não deu pra tirar um bom acerto aqui. Por a moto não ter bateria. Não tem nada, né? Então, é complicado. Mas a gente vai fazer de volta depois que a gente acertar a moto. Então, a gente vai dar um tranto nela. Porque nem no carregador é no Afonso. O motor de partida tá zoado. Toma, Rui. Não tá falando, cara. Isso que é bom, né? Você vai pegar na partida? Com o pé. Ó, tá tudo bagunçado aí. Que hoje teve a inauguração aí. Então... Ó o Piner. Garoto propaganda. Pioneiro. Pioneiro, galera. A bateria lá é chique, é top mesmo. Ó o Piner. Vamos dar um tranto na moto, então. Primeiro vídeo de salão saindo, né? De moto forçada não tem. Ó a bagunça, ó. Teve churrasco aqui, galera. Ó o meninão de Maceió aí, ó. Ó o Lucas Pedro. Ó o Rick porra na motinha. Vai, Rickão! É o Rick porra na motinha. Tá bom. É o Rick tá vendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai quebrar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.